E aí, praticamente, numa situação confortável, pra seguir na segundona. Já achado, caiu na temporada passada, da Série A pra Série B. Ele quer evitar esse... Mais à direita com o Mayilton. Estica a bola, lança a meio tempo. Vem Mayilton, perna à direita. Aí, o levantamento, segunda, trave. O toque no Vitor Ramos, ela vai fora. Renatinho, o autor do polêmico gol. O gol do empate do Tom Benz. A Chape fez 1x0 com o Perotti. Renatinho, empate, despesa. Deixa a Chape gostar um pouquinho mais do jogo. Mayilton, na cobrança, segunda, trave, o toque. É, tá atrás... É falta pra Chape. Vem Mayilton, perna à direita. Bateu pro gol, Felipe soltou na sobra, pra fora. Quequê e Danilo. No Sport TV. Obriga o Marcelo Freitas a fazer o lançamento. Que bola. Mayilton. De primeira pro Felipe, funciona a tabela, de novo Mayilton. Felipe, girou, bateu pro gol. Abre meio o jogo. Felipe Ferreira. Colocou na ponta, pra Mayilton, veio o cruzamento. Toque por Márcio Felipe. Vovem minutos. Vem pela direita a Chape. Toque pelo meio, chegou no pé. É o Mayilton que vai, viu? É ele. Mayilton pra bola, bateu! Passou, perde, com a um. Ó, o Mogni segurou, já girou. Bolão pro Luiz Henrique, linha de fundo, bateu de cima. Da marcação do Maio, pra tirar ali o Mogni. A bola volta, levantamento, segundo pau. Toque pro Márcio, tomou o gol, né? Mas voltou, ligadaço, a bola esticada na ponta, cruza. Então, protege ali o Bianchi, pediu uma volta. Bola vai pro Márcio, meteu o lindo lance em cima do Renato, na metade, pro segundo tempo. Resultado, batida pra área, atira a defesa, voltou. Chute pro gol de novo! O futebol, a bola passa, era o Mayilton outra vez. Ó, vai passar frequência de novo com o Pop, ó. Com tudo o Pop, hein? Que bolão na direita, grande lance, Mayilton pode bater. Fez o corte, puxou, bateu, que golaço! Gol! Merecia fazer o gol. O Pop arrancou, fez uma jogadaça. Meteu pro Mayilton, ele arranca em cima do Luiz Otávio. Recorta bonito e bate de canhota. Ela dá uma desvia. Porque o zagueiro é muito mais lento que o atacante. Essa pecou esse. Alisson protege, dá um tapa ali atrás. Quando o CSN passa errado. Recumeração, ex-vitória. E foi uma grande discussão, aí umas temporadas atrás. É, 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 é. Tá saindo a Chapecoense, bola, um na ponta, Perotti. Bem, o Mayilton. Comece de perigo a favor da Chapecoense. Perotti, o Mayilton, Mayilton deixou, rolou, Perotti bateu. Demora, sobra, e de novo, sensácio. Meio curtinho, desfim. Frente, Oswaldo recebe. Boa bola, Lucas Barcelos tá com ela. Ginga, vai pro fundo. Aí, eu queria falta. A vitragem mandou seguir. Boa virada de jogo. Tem espaço, o time da Chapecoense. Christian vem, ultrapassagem no fundo. Mayilton cruzou. Paulo. Botou na frente, bola boa. Vem Mayilton. Faz a pinta, é só na área. Mayilton bateu pro gol. Paulo, Roberto. Os dois três aí. Se manda. Bola, por dentro. O gente do lado ali.